Decoração temática, estamos no culto missionário realizado pela Assembleia de Deus na passagem Matilde. Tempo para refletir sobre o Ide de Jesus, chamado e propósito da obra missionária, que há 20 anos vem sendo desenvolvida em Moçambique, sob a liderança do pastor Márcio Peixeira, que trouxe informações da igreja no continente africano. Lá em Moçambique nós temos mais de 30 mil crentes, temos igreja em todas as 10 províncias do país e já temos mais de 100 pastores nacionais e a obra tem crescido e já até ultrapassou a fronteira de Moçambique. Já chegamos a Malau, Zimbábue, Tanzânia e Congo. Com o objetivo de arrecadar recursos financeiros que vão cooperar com a obra em Moçambique, o culto missionário só foi possível graças à mobilização de um grupo de amigos com um propósito, unir forças para ajudar a quem quer que precise, por meio de um grupo em uma rede social. Na lista de membros, pouco mais de 30 contatos que investem o que podem no reino. Me lembro que o início do grupo foi chamado Ajuda ao Pastor Célio, um dos pastores que precisou de uma ajuda nossa. E desde lá começou a contribuição, depois fomos adaptando ao nome Moçambique. E eu fui desagraciado, abençoado também por esse grupo, com uma necessidade que eu passei também. E agradeço a Deus, porque reuniu pessoas de bom caráter, pessoas que realmente se importam com a obra de Deus, pessoas que se importam de ajudar o próximo também. A gente acabou descobrindo que, mesmo a gente não tendo muito, se a gente somar, a gente pode se tornar forte e ajudar quem precisa. O Grupo Bom Samaritano já atendeu diversas causas, tanto na capital quanto no interior, inclusive do outro lado do mundo. E são a prova de que servir a Deus e ao próximo com alegria sempre vale a pena. Aplausos Aplausos E aí